Eu nunca fiz uns movimentos estranhos pra ver se estava com o CC. Ah, claro que já! Tô mal, gente. Eu não tava. Óbvio. Eu tava gravando. A gente tava no 12 horas e a gente faz um... Eu não sabia que... De repente. De repente. Eu nunca fiz xixi no mato. Ah, eu já fiz xixi no mato. Ah, eu já fiz. Gente... Ué, olha só. A gente grava no Casa das Sete Mulheres. No meio do... De São José dos Ausentes, no sul. A gente longe numa locação no meio de uma floresta. E aí você com oito saias. Não tem como. Eu entendo. Com a certidade de época do século XVIII. Como foi? A gente nem te jogou.